Boa tarde meninas! Fala gatinha! Gente, tantos dias se passaram, tantas semanas a gente não gravou, mas ó, vou ver se a gente acha fotos e pequenos vídeos por Fernanda editar e colocar aqui pra vocês acompanharem, quem não acompanhou, até tá diazinha quebrada, mas já tá boa! Uuuuh! Já estamos indo tirar, né, o gesso, se a gente tiver escura, porque tá nubladinho, a gente tá no carro, o carro do Fernanda é extremamente escuro. E a gente tá indo tirar o gesso, a Sté operou, ela colocou dois pinos no braço, ela teve uma fratura no úmero, na parte inferior, perto do cotovelo, da qual, né, ela teve que operar as pressas e foi uma ladainha, eu vou ver se o Fernando coloca uns pedacinhos pra vocês acompanharem, quem não acompanhou. E agora a gente tá retornando, né, já estamos 15 dias pós-cirúrgicos e vamos tirar esse gesso e a Sté vai precisar fazer fisioterapia, então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, gente, desculpa a estabilidade, é os buracos de Praia Grande. Vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa fisioterapia. Não, a fisioterapia eu acho que não começa hoje, não. Não, hoje não, mas eu vou mostrar nos outros vídeos o desenrolado. Vai lá no Tatatá, porque agora tá o Pikachu. Vai lá no Tatatá, que agora está o Pikachu. Esse mês pode-se dizer que foi o mês do McDonald's. Foi. Quantos vezes a gente foi no McDonald's por causa dela? Três. Três. Hoje vai ser a quarta. Foi três, né? Não foi cinco. Não, foi três. Três. Pra gente ir até mais. Três foi o número de, né? Três foi uns quilos a mais que eu ganhei por causa dela. Não, é mentira. É, a gente foi muito mais... Tipo, compensação, né? Sim. Pra compensar... Peraí, deixa eu tentar um negócio, peraí. Então... Então, deixa eu ajeitar vocês aqui, peraí. Ó. Então, né? Que legal. O suporte, isso serviu pra alguma coisa. É, o suporte GPS. Só que não trava, peraí que eu vou travar. É, eu tremei um pouquinho, porque afinal de contas a gente sai pra grande, né? É. Pra fazer milagres. Então, gente... É, quando a Esther, pra quem não acompanhou... Ó, os pesquitos. Quando a Esther caiu, o que que a gente pensou? Que... O Bernardo I não acreditou que tinha quebrado. Ela tinha saído a tomar no chão. Você mexe o braço. E a menina com o braço quebrou. Não, 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 não. Foi horrível. Mexeu, pelo menos. E quando eu vi o bracinho dela, eu falei que quebrou. Ele não quebrou. Eu falei que quebrou. Ela caiu... Vocês lembram, né? Quem nos acompanha há um tempo sabe que na nossa sala, a gente tem... Na nossa antiga sala, a gente tem uma cozinha americana. Então, nós temos uma mureta ali em cima. E ela tava sentada assim, ó. Em cima do braço do sofá, desenhando nessa mureta. E o que que aconteceu? A televisão tava ligada, ela fez esse movimento pra olhar. Na hora que ela fez, ela escorregou e caiu por cima do braço. Colocando todo o peso do corpinho dela. Vocês sabem que a tete é meio fofucha. Em cima desse osso. Esse osso quebrou de uma forma que, segundo o médico, que é um ortopedista até que muito conhecido. Principalmente aqui no nosso litoral. Eu acho que até mesmo em São Paulo. Foi uma das cirurgias mais difíceis do dia dele. Porque foi muito próximo. E daqui ela cortou em formato de... Sabe quando você corta a roseira? Que é aquele formato sextavado, assim? Então, o que ele teve que fazer? O osso ficou assim, né? Ele teve que botar um parafuso aqui e outro aqui pra juntar esses ossos. Então... Eu tive que abrir o braço dela em cima e embaixo, né? Cortar com um corte assim, gente. Uns quatro dedos. Ela tá... Uma cicatriz enorme. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Mas... Eu vou mostrar pra vocês, né? E vamos ver. Bom, de todos os males, esse é o menor. A gente passa a cicatricura. E não é propaganda. Podia ser. Me patrocina. Já pensou? Patrocina ela. Patrocina ela. Vai precisar a cicatricura. Mas foi bem perigoso mesmo. Foi um acidente bobo, como eles mesmos falam. Às vezes o acidente mais bobo, o mais curriqueiro, é o que dá mais sequelas e mais danos, como foi o dessa menininha. Verdade. Então, agora nós estamos indo pra Santa Casa de Santos. Eu só tenho a agradecer a Santa Casa. Tudo bem que foi pela Unimed, mas o tratamento é o mesmo. O médico que opera no particular é o mesmo que opera na parte pública da Santa Casa. Não tem distinção. E eu só tenho a agradecer a Santa Casa. Agradecer o meu médico que realmente fez a diferença e o meu marido que segurou todo esse rojão porque eu fiquei... Eu em vez de ser a Fortaleza, eu me apalei. E a gente também tem que agradecer que até hoje, né? A gente tá tremendo. Até hoje a gente ainda tá respondendo as mensagens no Instagram. Muito. Muita mensagem. Então, fazem 30 dias já. Eu tinha... Tem gente ainda... Não, tem duas semanas. Não, duas semanas que a gente foi lá. Então, é 21 dias. É uma semana mais o prazo pelo retorno, etc. Então, 21 dias. Agradecer todas as orações, todas as palavras de conforto. Nossa, eu fui muito confortada. Agradeço muito aos meus seguidores, às minhas amigas de Instagram também. Eu percebi como tem gente que realmente torce. Como tem gente que se solidariza com a dor do próximo. Embora tem gente que não liga, mas eu vi que tem muito mais gente do bem do que gente. É, por que é um problema importante? É, por que é um problema importante? É, por que é que tá tremendo? É normal, faz parte. Aí, então... Nossa, tudo de orelha. A gente não consegue agradecer todas as pessoas. Não, não dá. Não dá pra agradecer. Gente, eu tava vendo hoje, são mais... Tem mais de 100 mensagens ainda. Mesmo a gente respondendo todo dia um pouquinho. Mesmo a gente respondendo todo dia um pouquinho. Às vezes, meia-noite, uma hora da manhã, eu tô respondendo todo mundo. Mas é muita gente mesmo, tá? Não dá pra agradecer todos, mas pode ter certeza que a gente agradece de coração a todas as pessoas. Você pode ver que a gente responde da melhor forma possível. Tenta agradecer. Sim. Dá atenção. Que vocês merecem, na verdade, tá? E foi por isso que a gente sumiu. Eu, literalmente, eu falei pro Fernando, eu não tinha condições emocionais, nem físicas, pra poder estar aqui, porque foram duas semanas bem intensas de dor, de cuidados, de não dormir, de remédios e antibióticos fortes. Então, eu posso dizer que tem mais ou menos uns 4, 5 dias que a minha vida começou a quase, né, entre aspas, normalizar. Mas eu tenho fé que hoje vai normalizar. Eu vou levar vocês lá na Santa Casa, vou tentar ver se dá pra filmar. Não vou filmar médico, nem rosto de ninguém, porque não é legal, tá? Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Se vocês não conhecem a Santa Casa de Santos, é um lugar que dá pra confiar. E aí? Legal esse túnel, né? É o túnel del Santos. Pra frente, a gente chega na Santa Casa, pra trás é na rodoviária. Ah, é? Não, eu tô falando, nem mentira, vai pra Santos, senão vai pro helipotter. Helipotter. É que tem um CT do Santos também, negócio de treinamento de futebol, sabe? Então, sabia, né? É um prazer. Olha o Homem-Aranha. Olha o Homem-Aranha, Homem-Aranha. Bebeu Homem-Aranha. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Nunca apanha, só apanha. Ai, meu Deus, não canta muito não, vai dar direitos altorais. Olha o McDonald's. Cadê, cadê? Cadê? Cadê o McDonald's? Só apanha. Olha o McDonald's, filha. Cadê? Ali, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Aqui já começa a Santa Casa. Ó, aqui já começa a Santa Casa. Vou dar uma baixadinha aqui, né? Ó. É enorme, gente. É um complexo muito grande. Dizem que eles atendem vários tipos de doenças, de vários casos. É muito legal. Fora que o prédio é lindíssimo, né? Esse prédio é bem antigo. Eu sou... Vocês sabem que eu sou meio suspeita com coisas antigas, né? Porque eu sou apaixonada por uma arquitetura antiga e babando. E graças a Deus não resolveram modernizar tanto, né? Já estão um pouco alteradas, mas nem tcham tcham. E a gente vai pra aquele setor ali, que ali é o setor de quem tem convênio. E pra lá é o setor de quem não tem convênio. Porém, como eu falei pra vocês, o médico que atende aqui vai te atender ali também, tá? Então a qualidade é a mesma de atendimento. Eu falo de capacidade de médico. Ao nível de atendimento, de pronto-socorro, de qualidade. Eu já não sei, porque eu nunca fui. Mas todo mundo fala muito bem da Santa Casa de Santos. Todo mundo. Acho que é tudo igual, né? Na verdade. Estamos chegando. Confesso pra vocês que uma das vezes que eu entrei aqui, eu entrei que nem respirar eu respirei. É, não. Até hoje ainda tem essa sensação. E a Tetê, quando ela fica muito nervosa, ela fala, olha, ali, aqui é a pública, certo? Aqui é a pública, né? Aqui é a pública e ali já é a particular, tá vendo? É a mesma coisa. Pra mim é a mesma coisa. Tem um pouco mais de gente aqui, só. Mas lá dentro se mistura, lembra? Sim. Porque aqui é aquela entrada, por dentro é tudo igual. Sim. Muda nada, gente. Por dentro tem as interligações de corredores e tudo. Então você tanto vê em particular como se vê o público também, tá vendo? Tá terminando no mesmo consultório, naquele oito lá. Sim. Mesmo consultório. Mesma coisa. Eu sou muito grata por tudo que fizeram pela Tetê aqui. Mostro pra vocês lá dentro. Ih, como é que você tá? Tudo bem. Tá animada? Sim. A gente já chegou aqui no hospital, na Santa Casa. Agora a gente já passou pela triagem. Agora a gente tá esperando. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. E eu conheci uma amiga. A amiga. Não, é Glória? Acho que é Glória o nome dela. É Glória. Ela já fraturou o pulso, fraturou a perna, só que ela veio agora por causa do pé. E ela falou que a mãe dela falou que ela tá ótima. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente passou pela triagem, a triagem aqui. Hoje o doutor Peluso não tá. E as criancinhas. As criancinhas do doutor Peluso. E aí, pai? E aí? Tá animado? Tô super. Tá esperançoso? Muito demais. Também tô esperançosa. Vamos tirar o gesso, graças a Deus. Como é que é o nome do seu médico? Fábio Peluso. Tira o bocinho e fala. Fábio Peluso. Fábio Peluso. Não é Fábio Peluso. Fala pro Fernando deixar o nome dele. Mas não é Peludo. Peluso. Não. Peluso. Peluso. Ah, ele é Peludo? Ele é peludo porque tem pelo pelo. Ele é peludo porque tem muito pelo. Ah, então tá bom. A gente fez o raio-x, né, Teté? Como foi tirar o raio-x? Foi legal? A gente que é mãe, a gente fica meia. É, a mãe fica meia a balada. Eu fui totalmente a balada. Ó, gente. Gente, olha o tamanho dessa. A cicatriz de Teté. E tem por dentro também. Posso mostrar? Não. Deixa a mamãe mostrar, filha. A pessoa se são não. Ó. Não. Mostra pra menina. Faz igual você fez em casa. Queixo. Aqui, ó. Esse aqui é porque tá muito tempo, filha. Muito tempo. Queixo, mamarinho. Então, é as marquinhas do tempo que você ficou. Por dentro, gente, tem outra. Levanta assim. Nada mudou. Você tirou o gesso. Essa sensação é porque tá leve. É, tá leve. Tá leve. Ela tá nervosa. Até ela lembrar que tem braço agora. Né, filha? Mas tá tudo bem. Vamos fazer uma pergunta. Presta atenção. Conta pras meninas. Tá doendo? Doendo ou não tá? Tá coçando? Coça. Aproveita. Antes que ela tampe. Não, com a mãozinha. Com a unha não. Aproveita. É uma bebê, né, gente? Ela é grande. Pode ter. Seis anos, sete meses. Não, cinco anos. É, cinco anos, sete meses. Isso aí, filha, é tudo da palinha. Mas vai ficar bom. Manda um beijo pras meninas. Beijo. Posso falar no Brasil? Hã? Posso falar no Brasil? Ana. Vai. Alô, Brasil! Aquele emojizinho do... Ai, que horror. Vou colocar um emoji desse tamanho na sua cara. Teta, mostra o braço sem gesso. Levanta o braço aí, que eu não tô vendo. Ah, livra. Olha o Brasil. Faz joinha com o dedo. Não, com o braço quebrado. A gente quer ver o braço quebrado. Joinha com o dedo. Dá uma esticadinha. Mesticadinha pra comer McDonald's. Coloca pra jogo esse braço, filha. Então, atualizando, a gente viu lá o raio-x. Gente, tinha tanto médico lá que eu fiquei com vergonha de filmar. Acho que tinha o quê? Seis cabeças na sala? Ah, tinha. Ai, tinha seis médicos na sala. Acho que seis médicos. É, seis. Tinha dez. Acho que seis. Seis médicos na sala. Tinha, tinha dez. Tinha dez, não. Tinha seis. E a gente viu o raio-x da Teté. O osso dela, como eu falei, ele foi quebrado naquela... Sabe, aquele corte de roseira. Então, o que acontece? Ele tava um pouco assim pra fora. Então, você coloca o parafuso pra orientar e ele grudar no lugar certo. Certo? Igual tá aqui o dedo. E ele tava assim semana passada. Então, agora ele já tá assim. Tem só um biquinho, né? Nessas três semanas. Então, tá funcionando. E ele já autorizou a Teté a fazer a fisioterapia. Então, nós vamos marcar a fisioterapia da Teté pra semana que vem já dar início. No final da fisio... E a gente vai na Aninha pra tirar os pontos que ela não quis deixar a enfermeira tirar os pontos dela. Ui! Então... Vamos fazer fisioterapia. E isso tá dando tudo certo. Eu sou muito grata a Deus. Tá dando tudo certo. E agora, deixa eu mostrar onde eu tô. Pera aí. Nós estamos aonde? No drive tour do McDonald's. Porque cada vez que vem nesse hospital... É um Mac lixo. Ô, Mac promoção. É. Mas não vai traumatizar, pelo menos, né? Como assim? Ah, é, né? Não traumatiza. Ah, vamos no hospital. Vamos. Me leva no Mac? Leva. Não traumatiza. Então, e como tem uma promoção nova agora, que é um letrelinho assim, ó. Que vem o M do McDonald's. Debaixo vem as letrinhas pra você montar. Eu quero um. A Teté também quer um. Vamos ver se nesse McDonald's aqui de Santos, próximo ao... A Santa Casa tem. Então, se tiver, eu mostro pra vocês, tá? Então, não tinha o arquinho no McDonald's. Ele não tá de milkshake. Teté foi de McDonald's feliz. Diga de passagem. Já comeram o hamburguinho do McDonald's feliz? É muito bom. Eu tô de sorvete, quase acabando. Eu tô de McFlurry de ovo maltine. Aí vem com rocks. Rocks são uns pedaços de ovo maltine crocante, bem grandão. Diga de passagem. Por que a gente não faz isso pra vender? É muito bom. Então, amanhã... Eu acho... Dei gotas e ovo. O maltine deu gosto de ovo. Mas ela adora, né? Acho que amanhã a gente vai pra São Paulo. Se a gente for pra São Paulo, eu vou levar vocês com a gente. Porque quem vai tirar os pontos dela é a Ana, como eu falei. Então, eu vou levar vocês com a gente amanhã. Agora a gente tá indo pra casa. E eu tô doida pra ver se eu tiro aquele curativo. E faço essa menina esticar o braço. Certo? Depois eu vou atualizar vocês também da obra, né? Porque, assim, a gente mudou muita coisa nesse período que a gente tá sem gravar. E eu vou falar pro Fernando mostrar pra vocês, tá bom? Então, até mais tarde. Olá, meninas! Tudo bem com vocês? A Isa pediu pra vir aqui atualizar vocês de como tá ficando a obrinha. Então, eu vim. Vou mostrar pra vocês. Nessa posição aqui, nem eu tô reconhecendo a minha casa. Então, eu vou inverter a câmera e mostrar pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Ó, aqui era a entrada, lembra, gente? Ali, ó, você lembra que era a cozinha? Aqui era a entrada da cozinha. A gente falou que ia fechar, fechou. Então, a gente vem por aqui. Aqui vai ficar a televisão, né? Então, eu vou instalar hoje a televisão. Vou gravar um vídeo até aí. Eu tava instalando, eu falei, não, vou gravar um vídeo. Tá aqui, ó. E a televisão tá aqui. Vou gravar um vídeo como instalar uma televisão de 65 polegadas nesse tipo de suporte. É um suporte pra mim, até pra mim é novo, ó. Opa, 5, melhor. Ó, aqui, ó. De 40 ou 80. Vou mostrar pra vocês. Então, é... Eu vou deixar o card aqui em cima. Se tiver ainda ou depois eu edito e coloco, tá bom? Então, basicamente, é isso aqui. Isso daqui a gente fez na última parte da obra. Desse lado, né? Agora eu vou mostrar do outro lado. Ainda não terminamos, tá, gente? Então, ó. Não reparem na bagunça. Ou reparem, tanto faz. Aqui, ó. Ainda não passei mais corrida. Tá vendo? Falta passar uma sua corrida aqui. Pintar, né, ó. Então, é isso aqui. Aqui é o corredor. Virou um corredor. Aí, aqui é o quarto da Esther. Ainda falta pintar o batente. Tá instalado. Portinha camarão. Que a gente aproveitou dali a porta. Que ali a gente vai fechar, tá, gente? Que é o ex-quarto da Esther que vai virar um escritório. Aqui a gente vai fechar. Então, é isso. Portinha camarão. Aqui é o quarto da Esther. Tá bagunçado? Tá bagunçado. Mas é porque a gente não terminou ainda. Então, aqui é a porta que a gente fechou. Já passei massa, pintei. Aqui vai um guarda-roupa em L. Vai pegar daqui em L, assim. Assim até aqui, mais ou menos. Aqui, ó. A elétrica ainda não tá pronta. Ainda tem um furo ali pra tampar. Vai gesso aqui, né? Aqui ainda tá a internet, que o pessoal ainda não veio trocar. A gente tem que pagar. Você acredita que a gente tem que pagar pra trocar o ponto, velho? Tem que pagar cinquenta reais pra trocar o ponto. Mas, enfim, faz parte. Essa parede a gente vai deixar assim, porque a gente achou estiloso. O... Deixar nesse formato. Aqui, a gente vai deixar revestimento também. Porque é mais fácil de limpar. Aqui a gente vai colocar um acabamentinho de cama, né? Eu não lembro o nome. Mas, enfim. A Isa vai montar, vai mostrar pra vocês. E aqui ficou assim. Ela tá tudo bagunçada. Porque a Esther já tá aqui. Já tá brincando. Enfim. Ela tá se maquiando. Ela tá fazendo a bagunça dela, tá? Então, essa é a parte. As mudanças da parte de dentro, tá? Então, eu vou mostrar agora algumas mudanças lá atrás. Que eu acho que é isso que a Isa quer. Tá bom? Mas já deu pra vocês ter uma ideia de como tá ficando, né? Então, aqui não teve mudanças, né? Só organização de sujeira. Gente, eu fiz sujeira aqui. Ó, as plantinhas. Ah, que linda essa aqui que eu dei pra... Tô atualizando porque essa daqui é nova também. Eu que dei pra Isa. Ela é roxa. Gente, ela é tão linda. Essa daqui é aquelas de pendurar, sabe? Ó, que bonita. Muito bonita, né? Ó. Eu vou ter que pausar porque tá com uma música lá atrás. Mas tudo bem. Não vai dar direito ao plané. Mas eu vou até chegar lá. Eu vou falando. Aqui, ontem eu cortei um... Um pedaço do... Eu vou gravar um outro vídeo de como instalar um cooktop, né? De indução. Aí, ontem eu tava montando o móvel. Aí eu montei aqui e acabei sujando as plantas da Isa. Tem que lavar tudo de novo. Lavei ainda ontem, mas tem que lavar tudo de novo. Sujei a polvereta. Acontece. Aqui, essa prantinha da Isa. Eu vou dar uma pausa, mas eu já volto. Então, aqui nós instalamos essa porta. De brido. Bem alta, diga o passagem, né? Ali a gente vai fechar ainda, né? Tá vendo? Ainda tá servindo como apoio pra perfume. Só que eu fechei de madeira, tá vendo? Pra dar apoio à porta. Nem precisou, na verdade. É só mais pra fechar o espaço mesmo. Mas enfim, porque ela tá presa lá em cima, tá vendo? Dá pra ver se foca. E aqui, a gente... Aqui não mudou muito. Eu não vou mostrar muito lá dentro, porque a gente vai fazer um vídeo pra lá ainda, tá? Mas aqui a gente instalou a televisãozinha. Por isso que eu tive que dar uma pausa. Tá bagunçado, porque a gente tava instalando o cooktop ali. Vou fazer um vídeo de como instalar o cooktop. Também vou colocar aqui nos cards em algum lugar. Que é muito importante vocês assistirem. Pra quem quer um cooktop, é muito importante assistir esses vídeos. Tá bom? Então, gente, pra finalizar esse vídeo, a gente explicou que a... Você tá bem, Teté? Eu frisa. É, o ideal seria você ficar do lado daqui, né? Eu sou uma... Qual é essa planta que eu sempre faço? Costela de Adão. Costela de Adão. E o nome difícil? Monstera deliciosa. Monstera. Gente, vai ser... Mas tem o porquê. Ela dá uma fruta. Na época do Império, uma das princesas, que eu não sei qual era, gostava de comer e falava que... Quem provou, fala que tem um gosto de tudo de fruta. Porém, pra você comer a fruta dela, você tem que deixar alguns dias secando. Você não pode cortar e comer, porque é benenosa. Ah, que top. Como é que descobriram? Muita gente morreu até a princesa comer a fruta. Hoje a gente saiu quatro... Hoje a gente fez quatro vídeos, né? Yes! Aí, ó o gato, ó o gato, ó o gato. É o gato da minha vizinha do Danx. Mostra o braço da nossa pequena. Vou mostrar, vou falar agora. Então, hoje a gente fez quatro vídeos. Então, ignore as roupas, né? Porque as roupas é a mesma pra quatro vídeos. Ah, legal. A gente não foi trocando de roupa pra fazer os vídeos. Da pouca é só uma no doação. Então, vamos lá. Esté, você está bem? Você sente dor? Você sente dor? Não, né? Então, tá. O que acontece? Eu vou mostrar pra vocês as cicatrizes que ficou. Olha. Não vou mostrar muito. Esse aqui, ó, caminhando. Esse aqui é arranhadinho. É arranhadinho do gesso. Aqui, se não arranho, mas... Cortamos, hein? Aqui já melhorou, porque se não arranha aqui. Aí, o que que acontece? Esté, aqui também tem o de baixo. Agora, estica o bracinho pras meninas verem. Não, estica pra frente. O que você conseguir. Ó, tá vendo, gente? Ele não estica. Ele não tá esticando. Então, vou mostrar de frente. Fica assim, ó. Tá vendo? Não tá. Teoricamente, com a fisioterapia, vai voltar. É isso que a gente tá falando no Instagram, né? Sim, que não tá tão... Que não tá tão perfeito. Não tá tão bom. A gente não tá feliz. Tá feliz? Obviamente que a gente não tá feliz. E a gente tá um pouquinho preocupado. Né, Teté? Deixa eu sentar aí. Mas... Tá bom. Então, o que a gente tava falando pra vocês é o seguinte. A gente tá muito preocupado e talvez ela tenha que voltar pra mesa cirúrgica, né? Pra arrumar isso. Mas tem duas opções. Ou, deu errado, ou o nervo ainda tá inchado e com a fisioterapia, volte. Caso não volte, talvez ela tenha que operar novamente ou ficar assim, que não é o que a gente quer, né? Mas acho que vai dar tudo certo. Vai dar. A fisioterapia, acho que tudo é certo, começa essa semana já. Aí vocês falam assim, gente, quantas crianças não quebram o braço e não acontece isso? O problema é como o médico falou. A forma que... É onde ela quebrou, se quebra. A forma que foi quebrada é raríssima, raríssima. Foi naquele corte que eu falei pra vocês, que é o corte de roseira. Então, ele fica... Eu vou ver se o Fernando acha uma imagem. Ele fica assim, desado. Então, vai um parafuso aqui e um aqui. E, olha, foi muito difícil a cirurgia dela. O médico dela realmente é muito bom. E o importante é que os movimentos estão presentes, né? O médico não é muito bom. É, eu tô peludo. 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 Os movimentos estão aqui. Ela tá usando o braço. Perdeu o braço, ela não vai, gente, tá? Não para. É, e não para. Faz joinha. Faz joinha. Coço piolho com essa mão. Coço piolho. Muito bem. Então, tá perfeito. Ela funciona, tá com tudo. Só não tá esticando 100%. A gente acredita que a fisioterapia... Eu tô morrendo fofocada aqui. A fisioterapia vai resolver tudo, tá? Vai sim. Eu tenho fé em Deus e eu acredito muito na recuperação dela. É. Então, vamos finalizar? Vamos falar um beijo. Vamos falar um beijo. Gente, um beijo. Se inscreva no canal. Mostra esse vídeo pra quem você acha que vai gostar. Manda um médico de YouTube que eu tô surdo. Não é. Tá? Beijo! Beijo! Tchau. Tchau.